Você falou que queria montar um time de futebol também, fala aí sobre projetos, cara. Acompanhava muitos desimpedidos, né, e aí, sei lá, tinha Supercopa desimpedidos, por exemplo, aí trazia isso pra cá, né, juntava os influenciadores e tal, a gente fez o time Mandac amigos, tá invicto no ano, só um empate, perdeu na estreia, né, mas assim, é a questão muito de ideias ainda, a gente aos pouquinhos vai ajustando, você inclusive joga lá no Mandac amigos, né. Então vamos marcar um jogo em Ribeirópolis agora? Agora vamos marcar, tem que marcar esse jogo, ele quer revanche lá os caras, né, mas eu pensava em criar tipo um, se fosse uma Copa, um campeonato, que nem a Supercopa desimpedidos, né, aí depois eu pensei, não, vou fazer uma Copa de X2, só que assim, só algo mais, sempre mais na resenha com criadores de conteúdo, né, inclusive a gente fez aquele do X1, primeiro do X1 Mandacaru, você perdeu na final pra Malvadão, e aí eu te viasar, viu, eu peguei duas pedreiras, aí eu cheguei já morto na final, e ele pegou duas molezas, e chegou inteiro. Chegou inteiro. Aí pode ser uma revanche aí, né. E o volume de jogo que eu apresentei foi maior também, viu. Então você quer dizer que você ganharia de Malvadão, então? Se fosse hoje eu ganharia. Ó, Malvadão. Malvadão, vou mandar pra mal. Ele, 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 ele quis, ele foi, ele é pro Matos Feito isso, ganhou, acabou, não quero jogar com ninguém não. Aí depois ele fez a homenagem, foi, foi muito bonito, foi muito bonito. Eu acho, foi assim, tava como se fosse já preparado pra ele, né. Pra ele, né. E a gente chamou várias pessoas do Sergipe, tava difícil achar, até você criticou ele também. Foi massa, foi massa. Como foi? Pensa em fazer um torneio daquele de novo. Eu gosto muito assim de, às vezes eu fico escrevendo, viajando ali, que eu posso fazer. E como é um dia inteiro, somente um dia, dá pra fazer lá em Ribeirópolis também, ou se a logística não favorecer, dá pra fazer em outro lugar. Oxe, vamos sim, é só contar aí, quero fechar o, primeiro as equipes também, né, de, ah, eu pensei em fazer X2, não sei, ir com reserva, quem sabe. Dá pra fazer, o X2 fica mais fácil do pessoal aceitar. É, do que X1, né. Entendeu? X1 fica mais difícil. E também time, Futset também, é, pra, pra fazer, gerar conteúdo talvez não seja tão interessante ali, né. O X2 eu acho que dá mais, daria mais engajamento. E sobre o time, o time tem que entrosar mais, cara, porque... Tem que ter treino. Principalmente porque você chama uma galera aqui, aí no próximo jogo já é outra turma que pode. Não, e aí, o que acontece? Aí vai botar no campeonato, vai fazer... Aí eu fiz o, contra o Dragão Gaiato, né, aí foi os caras do Sergipe. Aí contra o Sergipe, os caras, tipo assim, aí já montaram os times, tem o time do Dragão Gaiato, do Converso Colorado, né, seria uma base assim. E aí, realmente, não pega, a galera não se conhece e tal. Mas é um projeto ainda que eu não, talvez não consegui ainda colocar o tempo necessário pra, talvez segundo semestre eu acho mais fácil, porque o calendário é mais, né. E aí fazer essas resenhas assim, entretenimento mesmo. Você tendo o time e marcando amistosos, esses jogos que você faz, você consegue ir melhorando o grupo, melhorando as peças, tirando algumas que você vê que não é muito... Não dá, é. Que às vezes não quer aparecer, ou não é tão engraçado, ou não é tão bom de bola. Porque tem que ter isso, né. Tem que ter um pouco dos dois, né. Tem que ter o time ali, mas não é qualquer um, vou chamar um jogador bom e tal. É mais a galera que, pra criar essa, esse cenário assim de pessoas que fazem parte ali do futebol sergipano, do x1, da galera que tem conteúdo, né, do personagem e tal. Outra ideia massa. É mais a ideia dos youtubers, né, que vocês impediram de fazer. Muito bom. Outra ideia top que você teve foi a questão do prêmio, prêmio Mandacarô. Mandacarô, sim. Que já vai pra terceira edição esse ano. Vai pra terceira edição esse ano. Primeiro a gente fez, é, foi crescendo, né, eu fiz um troféu ali de biscuit, negócio mais raiz e tal. E aí depois, esse ano foi também, foi mais massa ainda, a gente conseguiu fazer um troféuzinho melhor e tal. E aí hoje eu penso, é, e também investi nisso aí, de crescer, quem sabe fazer um teatro, fazer aquela padrão FIFA mesmo, né, a pessoa de terno ali recebendo o prêmio e tal. É, eu não sei como surgiu assim, mas, é, essa questão também de premiar não só os atletas, mas quem cria conteúdo, né, e aí, é, pegou assim, né, a galera gosta bastante. E esse ano eu pretendo fazer diferente, assim, fazer categorias, não só de voto, como é que fala, público, assim, como é que fala? Voto popular e voto técnico. E ter, né, o juro de técnico pra, pra não ficar, às vezes, que a pessoa tem um projeto massa, mas ele não vai competir com um cara ali que é mais, tem mais seguidores, não. Então, isso é interessante, até pro prêmio, ter essa, essa disputa de, de votos e tal, mas também é legal você premiar ali quem, quem, por exemplo, a revelação, acho que pra mim já seria o gordinho ceboleiro, né, lá trabalhando, não puxando sardinha, mas dando um exemplo, assim, talvez que você botasse ali com um cara, ele iria ganhar, mas, é, premiar realmente assim também. E também tem essa questão do, que eu acho interessante do voto popular, também é legal pra, ficar, fica aquela, aquela coisa, ela é pedindo voto, eu lembro que teve até um cara, falou, teve na UFES, assim, ele parou, assim, a galera pedindo voto, sei o que, e movimenta bastante também, e é uma oportunidade também pra gente conhecer outros projetos daqui, outros criadores de conteúdo, então, às vezes, o cara não conhece, é, eu, você ali, acaba seguindo outro, conhecendo, né, por bons projetos, né, e a gente criar essa, essa comunidade, assim, de um tá ajudando o outro, tá, criar um cenário realmente do, de criadores de conteúdo aqui. Eu passei a conhecer muita gente, depois das suas enquetes lá, dos seus prêmios, também. É, que ali já vai os melhores, não, os quatro melhores, que eram já são bons, né.